Lá em Betim, o presidente deu espaço para um refugiado venezuelano que estava lá se pronunciar no meio do comício. E aí esse venezuelano que estava no palanque, ele fez um breve discurso em Betim. O imigrante se identificou como José Gregório e relatou as dificuldades que teve para cruzar a fronteira, para fugir para o Brasil. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Gregório, para que vocês possam entender um pouquinho. Eu vou falar devagar. Eu, como venezuelano, já tenho quatro anos aqui no Brasil. Eu passei muito trabalho, eu saí da Venezuela por uma miseria, por fome. Por quê? Porque temos um presidente que não merece nem o nome que ele está levando por enquanto. Entendeu? Eu toquei aqui no Brasil por a situação, porque o presidente que temos na Venezuela, ele acabou com nossa riqueza, com o ouro, o petróleo, as minas. Entendeu? Eu, para poder entrar aqui no Brasil, eu fiquei cinco dias, gente, andando com uma mala e uma mochila em minhas costas. Entendeu? Aguantando fome, aguantando seio, ninguém, ninguém dava carona para nós. Eu, eu, cinco horas da tarde, eu tinha que arrumar na orilla do mato, para poder dormir, para poder continuar o outro dia. Disposto que um animal pudesse comer a eu, uma serpiente, entendeu? Eu pedi carona para os brasileiros, eles falavam que não, que era muito prohibido. Aí, eu entrei a Boa Vista, Roraima, aí eu fiquei quatro meses deitando no chão, revisando lixo por lixo para poder comer. Mas, graças a Deus, as igrejas cristianas nos ajudaram, aí começaram os abrigos. Fiquei cinco meses um abrigo, aí fui, me fiz muitos amigos da polícia, da Boa Vista, da Prefeitura, da ONU. Eles me ajudaram para poder sair de Boa Vista até Rio Grande do Sul. Quando eu entrei em Rio Grande do Sul, aí as portas e janelas foram abriendo para mim. Aí eu trabalhei há quatro meses. Aí vim embora para minas. E eu dou graças a Deus que estou trabalhando na firma Latex City. Aí estou trabalhando. Aí trabalho, gente. É uma empresa terceirizada. Entendeu? Le dou graças a Deus também. Já saquei meus documentos daqui de Brasil, gente. Tengo todos meus documentos. Assim como eu tenho meus documentos, também os tem toda a minha família. A pesar das coisas que nós passamos para entrar aqui em Brasil. A pesar da fome que aguantamos para entrar em Brasil. Entendeu? Eu, graças a Deus, le dou graças a Brasil. Graças, Brasil, por abrir a porta a todos meus colegas venezolans. Graças, Brasil, de coração. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Eu me sinto muito triste porque na Venezuela ficaram muitos parentes de Deus. Crianças. Meu filho também que está na Venezuela, passando fome. Meu filho deixou a escola. Por quê? Por culpa de um presidente. Por culpa de um presidente que está na Venezuela acabando. Acabando. Acabou com a Venezuela. Acabou. Pessoal, o mais importante hoje aqui não é a minha pessoa. É o testemunho desse venezuelano. Vocês veem vídeo no YouTube do Lula fazendo campanha para Chaves e para Maduro. Vocês veem no YouTube também, desse ano, Lula fazendo campanha para Petros, lá na Colômbia. Ele assumiu há poucos dias o governo. Uma das primeiras medidas foi liberar as drogas na Colômbia. Vocês sabem que o Lula esteve também na Argentina fazendo campanha para Cristina Kirchner. Que o atual presidente lá da Argentina visitou Lula na cadeia em Curitiba. Nós sabemos que essas pessoas de esquerda são unidas e trabalham não para o seu povo, para o seu país. Mas trabalham para um projeto de poder. Para uma vez chegando, não sair mais do mesmo. Eu peço a Deus que não tenhamos que fazer uma operação acolhida no Rio Grande do Sul também. O testemunho dele aqui tem que calar no coração e na mente de cada um de vocês. Nós não queremos isso para o nosso país. E a nossa imprensa que está aqui presente. Quem são seus colegas da imprensa na Venezuela? Não tem mais imprensa na Venezuela, a não ser a imprensa oficial. Há exemplo da imprensa cubana, o tal do Grama. Então, o próprio Gregório abriu lá, o presidente abriu espaço para que ele mesmo desse esse testemunho. do que seria o futuro do Brasil, Deus nos livre numa eleição da esquerda, de novo, no país.